E aí, galera! Beleza? Como é que cês tão? Tudo bem? Eu sou o Flávio Flamenza e começa agora o vídeo do verdadeiro influenciador. Eu tô aqui pensando com os meus botões quais podem ser os conteúdos que a gente pode soltar e tal, não sei o quê. E aí me bateu um negócio na cabeça assim, caraca, existe o verdadeiro influenciador e ninguém tá falando nele. Vamos falar aqui do fato curioso do influenciador? Pega lá, meio que historicamente, tinham os grandes apresentadores de televisão. No meu tempo, porra, Xuxa e Sérgio Malandro, Angélica, revistas, jornais, Galvão Bueno, pega esportistas, Ayrton Senna, Ronaldo, Romário, os Trapalhões. Caraca, dava muita risada, os Trapalhões. Os influenciadores são capazes de influenciar pessoas nesse sentido. Influenciarem meios que não são nem os meios nas quais elas pertencem. Então eles pertencem. Corta para o mundo é um mudão na internet e todo mundo vira influenciador. Todo mundo. Na minha época de blog era blogueiro, mas hoje em dia, porra, virou digital influencer qualquer coisa. A menina faz dancinha no Instagram. Aí depois não sabe porque a geração tá ansiosa, sofrendo de depressão. Porra, óbvio. Faz uma dancinha no Instagram, fica famosa. Todo mundo chama de influenciador. Óbvio que no fundo, no fundo, você vai se questionar e falar, porra, é assim que eu quero ser reconhecida no mundo ou no Brasil? Por causa de uma dancinha? É isso. Você repetiu movimentos em 15 segundos e aí você virou um influenciador. Óbvio que a geração vai ficar angustiada, frustrada. Óbvio. Você tá gastando 10 anos da sua vida, onde você tá mais ativo psicologicamente, cognitivamente, que você podia tá usando isso pra estudar, sei lá, fazer atividade física. Ah, mas eu ganho dinheiro pra caramba. Show. Eu não quero nem bater muito nisso. Mas o ponto que eu queria levantar é mais isso, é. Ser influenciador hoje em dia virou uma palavra assim tão fácil, tão simples de ser usada, gente. Mas pensem nisso. Dancinha no Instagram não faz de você um influenciador. Dancinha no TikTok também não. O tempo é tão precioso e vocês vão gastar fazendo essas bobagens. Eu não vou incluir YouTube nessa não, porque YouTube, cara, como construir uma casa, tem. Como tratar o seu aquário, tem. Como ler um livro, tem. Os vídeos do Ariana Suassuna, tem. Meus queridos e minhas queridas, o que você quiser achar no YouTube tem, e é fascinante. O verdadeiro influenciador. Quem é o verdadeiro influenciador? Recentemente tenho tentado tirar muito valor de documentários e tenho escrito sobre eles. Um caderno de papel amarelo que eu comprei. Eu até tentei trabalhar fazendo documentários que eu acho fascinante. E aí, pra eu realmente tirar valor de documentários, eu passei a anotar e fazer anotações sobre os documentários que eu vejo. Então, eu vejo documentário, eu gosto, tô impactado, eu vou assistir de novo e anotam. Façam isso, você não tem ideia do valor que é guardar essas coisas. É muito importante. E agora, senhoras e senhores, meus queridos, vamos para o verdadeiro influenciador. O verdadeiro influenciador. É o intestino. Vocês não esperavam por essa. Não é possível. Se tem alguém agora, nesse vídeo, que falou Eu sabia. Eu sabia. Danadinho. Ele ia falar intestino. É o intestino. Olha que coisa maluca. Primeiro de tudo. Isso aqui é baseado no documentário Gut. Que tá na Amazon Prime Video, se eu não me engano. Que, inclusive, poderiam virar patrocinadores do canal. Tem um livro também maravilhoso. Da Julia Anders. É uma menina PhD e ela passou a estudar o intestino. Maravilhoso o livro dela também. Eu não sei o nome em português, mas é Gut. Julia Anders. Maravilhoso. Existem, olha isso que interessante. 200 milhões de neurônios no intestino. Você sabia disso? Maneiro pra caramba. Neurônio. O que tem no seu cérebro tem 200 milhões no seu intestino. Aí ele fala assim, se você acha que seu gato e cachorro são inteligentes, eles também tem, em média, 200 neurônios. 200... 200 milhões de neurônios. O cachorro tem um pouco mais. Tem o dobro do gato, inclusive. Por isso que o gato é meio teimoso. Se você acha que seu gato e cachorro são inteligentes, então é bem provável que você comece a achar o seu estômago inteligente também. E ele diz que tem centenas de bilhões... Bilhões é um número grande. Centenas de bilhões de bactérias no seu estômago. Intestino! Estômago fica aqui, galera. O estômago, a comida desce, para no estômago. Pra quem não sabe, pode ter crianças assistindo o vídeo, não é verdade? E aí do estômago desce esse tubo gigante, aquele enroladinho, até o fiofó. Oh! De onde sai o queridão tolete. Mas esse é o intestino. Beleza? E aí vem... Olha a coisa que tem informação maneira. 95% da serotonina é criada no intestino. A serotonina é responsável pela regulação das emoções. Tem uma conexão, olha que loucura. Com o cérebro, aqui por trás, Vegas NERD. O que vai do seu cérebro até o intestino. Pensa nisso. 95% de qualquer coisa. Serotonina é a palavra. Mas desse treco que regulam as suas emoções, vem do seu intestino. Da coisa que você come. Aí você pensa naquele termo. E o fulano tá enfesado. O que é enfesado? É a palavra pra pensar? É ter péses presas. É muito louco isso, né? Ter um engarrafamento de cocô do fiofó até... E aí você fica nervoso, fica chateado. É verdade. E aí, óbvio, né? O intestino querendo mandar mais e não dá. Aí você, pô, o fulano tá enfesado. Lógico, tá com o cocô preso. Enfim, e regula a emoção. Você fica chateado, fica nervoso. O que você come influencia basicamente 95% das coisas que regulam as suas emoções. E aí ele chega até a levantar, porque o Freud, ele diz do inconsciente. Será então que o inconsciente de Freud está no nosso intestino? Quem sabe de Freud? Eu não sei muito. Manda nos comentários aí. E ele continua. 100 mil bilhões de bactérias moram no nosso sistema digestivo. E tem mais bactéria dentro da gente, no nosso intestino, do que estrelas na Via Láctea. Dentro, olha o poder. Olha a quantidade de coisa que tem dentro de você. Tá maravilhoso? O universo é gigante, não é? Mas, porra, você é gigante por dentro também. Que bonito isso. Se quiser parar o vídeo agora aí, já impactei, já influenciei você. Mas vamos que vamos. Ele fala assim, nós somos um ecossistema. Olha que bonito. Você não tá sozinho. Você é um ecossistema. É uma boa cantada pra começar num bar de biologia. Você quer conhecer o meu ecossistema? Por aí vai, por aí vai. Nós somos mais bactérias do que humanos. Caraca, muito louco isso, né? Nós temos mais células de bactérias do que células humanas. Será que nós somos passageiros dentro de um ônibus de bactéria? Será que nós somos só o robôzão Megazord? E os Power Rangers são as nossas bactérias do intestino? Pensem nisso. Ou não pensem nisso também, não tem problema. Nós temos de um a dois quilos de bactéria. Muita bactéria dentro da gente. Agora é a parte loucona, ó. Começando no primeiro dia da vida de um bebê. Assim que ele passa pelo canal vaginal, né? Pela mãe. Ele já é exposto às centenas de bilhões de bactérias. Então as primeiras bactérias já começam a se organizar lá no intestinozinho do bebê do recém-nascido. E isso cria como se fosse uma impressão digital para aquele bebê. Quem que ele é e quem que ele vai vir a ser. Olha só isso. Só das bactérias no intestino. Olha que coisa louca. Fazer cesárea, se a mãe toma antibiótico ou se der antibiótico para um bebê, amamentar mais de mamadeira do que pelo peito. E um excesso de higiene na criança faz com que a flora intestinal do recém-nascido seja... Tem um ecossistema menos variado. Guarda essa informação. Ou seja, será então que nós somos os únicos a decidir? Ou será que o nosso cérebro está sob a influência do intestino? Fizeram um teste. E aí pegaram um ratinho. Esterilizaram o rato. Não sei como é que fizeram isso, coitado. Mas limparam o rato todo. Por dentro e por fora. O rato ficou sem nenhuma bactéria, vírus, nada. O ratinho zerado. Aí o ratinho começou a se comportar de uma maneira estranha. Ele começou a correr mais riscos. E virou irresponsável. Não sei o que fizeram com o ratinho. Se o ratinho estava xingando todo mundo. Brigou lá com alguém no bom pra fazer. Você não é meu pai. Não sei o que o ratinho fez. O ratinho virou irresponsável. Colocaram as bactérias de volta pro ratinho. O ratinho voltou. Mudou o comportamento dele ao normal. Ele começou a correr menos riscos. E a tomar mais cuidado com as coisas. Olha a hipótese deles. Talvez então. As bactérias. Que foram reintroduzidas. Fizeram o ratinho pensar. Ou. A gente quer sobreviver aqui também. É bom você tomar mais cuidado. Olha que maneiro isso. As bactérias. Fizeram um ratinho irresponsável. Ficar mais cuidadoso. Mais atencioso. Mais responsável. Porque as bactérias. Talvez possam ter mandado a mensagem pro cérebro. Que. Ou. A gente quer sobreviver aqui também. Lembra daquela informação que eu pedi pra vocês guardarem? Altamente higienizado. Cesárea. Mamadeira. E antibiótico. Olha que louco. O meu mais novo. O de 6 anos. Nasceu de cesárea. Bico do peito da minha esposa. Coitado. Tava destruído já. Depois da primeira. E ela falou. Dane-se. Não aguento mais. Vou dar mamadeira. Eu falei. Show. A partir dos 2 meses. Já foi pra mamadeira. E tomou antibiótico pra caceta. Ele era muito ruim. Coitado. Tomou muito antibiótico. Mas assim. O banho também era normal. A gente não era desse maluco não. Porra Flávio. Coisa errada. Isso da antibiótica. Galera. Não quero saber. Já passou. Os moleques estão benzões aqui. Fazendo crossfit e tudo. O meu ponto é. O B. Ele é muito mais. Irresponsável. Do que o Miguel. Que é o mais velho. Que é extremamente responsável. E aí. O que me fez pensar. Caraca. Vai que é a flora intestinal. E a gente então agora. Tá pensando em dar. Probióticos. Que é o contrário do antibiótico. Às vezes a gente enriquece. A flora intestinal dele. E eu queria saber de vocês. Caso vocês tenham dois filhos. Para poder comparar. Fazer um teste A.B. Caso vocês tenham tido o mais novo. Ou o mais velho. Que passou por esses quatro pontos. Porra. O filho de vocês que se comporta diferente. Pode ser que tenha a ver com a flora intestinal. Ao ponto do Miguel. Meu mais velho. Provar comida pra caramba diferente. Porque quanto mais comida diferente. Mais diversidade na sua flora intestinal. O meu mais novo. Não come comida diferente. Por nada no mundo. Nada. Ou seja. Será que são. As bactérias na flora intestinal. Não querendo. Que ele coma comida diferente. Pra que elas. Se mantenham lá. Como as mais fortes. Será que o meu mais novo. O Bernardo. Ele também. Não gosta de comer comida diferente. Por causa disso. As bactérias. Se protegem. Fazendo com que ele. Não coma comida variada. Que coisa maluca né. Estamos chegando no fim galera. Estamos chegando no fim. Mas o papo é muito maneiro né. O verdadeiro. Influenciador. O intestino. Vamos que vamos. Olha. Olha isso que loucura. A toxoplasmose. Ela é uma bactéria. Se eu não me engano. Começa nos pássaros. Ela não sobrevive bem nos pássaros. Cai do cocô. Do pássaro. Vai pra água. Ela sobrevive mais ou menos na água. Só que ela sobrevive muito bem. Nos gatos. Os ratinhos. Que bebem essa água. Ela já sobrevive melhor no rato. Só que ela não é. O rato não é o melhor hospedeiro. Para a toxoplasmose. Olha. Que loucura. Como a toxoplasmose. Que é uma bactéria. Vive melhor. No gato. Existem ratos. Com toxoplasmose. Que ficam até sexualmente atraídos. Por gatos. E óbvio. Que se o ratinho chegar perto do gato. O gato vai fazer o que? Comer. Não que vocês estão pensando. Não comer desse jeito. Comer o gato. O rato. Olha que loucura. Porque a bactéria sabe que. Se o gato comer o rato. Ela vai entrar no hospedeiro. Que é onde ela pode melhor se desenvolver. No gato. Ela consegue transformar o comportamento dele. De certa forma. Que ela faz com que o rato. Basicamente cometa suicídio. Que chegue perdido. Fico imaginando a cabeça do rato. O que que não deve passar na cabeça dele. Caraca. O gato. Ó que mal. E aí. Vai chegando. E sabendo que vai morrer. Mas eu não consigo resistir. E aí. Pensa então em todos os relacionamentos. Loucos. Em que os casais não batem junto. Mas ficam juntos pra sempre. Será então que são as bactérias. Que estão influenciando. No pensamento um do outro. E eu tava lendo outro dia uma revista. Cara. Ao ponto de falar que. Existem teorias. De que 90% da população de humanos. Tem a toxoplasmose. A bactéria também. Só que ela fica inativa. E aí. O ponto maluco é. Será que somos todos escravos dos gatos? É muito louco. Mas é verdade. Será que a gente. Será que a toxoplasmose existe. Nos humanos. Pra que a gente tome conta dos gatos. Desde os egípcios galera. Coisa de maluco. Mas. A linha. Do pensamento vai longe. Pra fechar galera. Foi um passeio loucão agora. Pelo intestino. Não foi? Maneiro. Vocês sabiam disso tudo? Podem se inscrever no canal. Quem sabe. Vão ter mais vídeos. Como esse. Dê o like aí. Se você quiser. Caso você não queira. Não tem problema. E tem o lance do sininho. Parece que. Você recebe uns avisos aí. Se. Apertar esse sininho. Por fim. Conclusão do documentário. Nós não somos então. Completamente. Controlados. Pela bactéria. Senão ia ser loucão. Mas nós somos. Certamente. Influenciados. Pelas bactérias. Os verdadeiros. Influenciadores. Da história. São. As bactérias. Ela influencia. Quem nós somos. Como nós nos comportamos. E como nós reagimos. As situações. Nós temos que considerar. A inteligência. Das bactérias. Nós somos. Milhares. De genes. Bilhões. De neurônios. E. Centenas. De bilhões. De bactérias. As verdadeiras. Influenciadores. Da história. Nunca parem de buscar. Conhecimento. Sejam felizes. Tomem seus probióticos. E até o próximo vídeo. Tchau. E no próximo episódio. Entre o leão e a hiena. Escolha a hiena. Saiba por quê.